Você está preparado para o pior desastre natural da era moderna? Em 2025, a Terra pode ser atingida por uma tempestade solar tão extrema que a recuperação seria mais difícil que a soma das dez maiores catástrofes naturais juntas. Essa tempestade solar gigante, diferentemente de terremotos ou furacões, pode causar destruição nunca visto antes. Essas tempestades solares são acúmulos de energia magnética que são liberadas abruptamente na forma de radiação eletromagnética. Essas erupções geralmente são acompanhadas pela ejeção de massa coronal formada por partículas carregadas e que viajam a milhões de quilômetros por hora. O campo magnético da Terra pode nos proteger dessas porções, mas se essa emissão for muito forte, romperia o campo magnético e fritariam as redes elétricas, transformando nossa tecnologia em sucata. Essas tempestades atingem seu ápice a cada 11 anos e está previsto que, em 2025, ocorrerá uma das maiores atividades geomagnéticas vista até então. E os sinais já começaram, ejeções cada vez mais fortes e frequentes. Em 1859, ocorreu a maior tempestade geomagnética registrada na história. Este evento ficou conhecido como o evento Carrington. Os efeitos foram tão fortes que foi possível ver as luzes da aurora em São Paulo. Telegrafistas levaram choque ao tocar nos equipamentos. E cabos elétricos explodiram provocando incêndios. Se fôssemos atingidos hoje pela super tempestade solar, satélites vão parar de funcionar. Apagões massivos vão derrubar redes elétricas e cortar comunicações. Sem GPS, sem internet, sem energia, hospitais, transportes e sistema financeiro entram em colapso. Estruturas básicas como água nas torneiras deixarão de existir e comidas se estragariam. E se essa tempestade realmente acontecer? Você estaria preparado? Comenta aí o que você faria se o mundo inteiro apagasse de repente.